Muitas mulheres ficam encucadas, viu? Porque algumas tem um fluxo maior que a outra. Também há insegurança com relação a cor, a possibilidade de sair aqueles pedaços, né? Por que será que isso acontece? Assunto para a médica ginecologista Vanuzia Miranda, que vai explicar bem direitinho pra gente, como sempre, né? Roda a vinheta. A maravilhosa já tá aqui. E como ela disse, hoje é dia de quebrar tabu, mais um, né? Não, doutora Vanuzia? Mais um, gente, eu nunca pensei, mas criatividade. Gente, pode ficar tranquilos, que isso daí não foi ninguém que tirou do uso próprio, tá? Isso é tudo uma questão de cenografia. Fiquem tranquilos. Ô, doutora Vanuzia, já já a gente vai mostrar, porque a gente, quando eu tô lá em cima, na direção do programa, chegam muitas dúvidas, dizendo, ah, por que minha menstruação é assim? É borra de café? Sai pedaço? Isso é normal? Então, acho que a gente fica muito encucado com o nosso corpo, né? A mulher tem disso. Isso. E aí, o que é que... Que características já a menstruação são preocupantes ou a menstruação não vai indicar nenhum problema na nossa saúde? Olha só, menstruação, na verdade, não se constitui um problema. Ele é, faz parte da vida da mulher num período fértil. É bom dizer isso, porque tem meninas que menstruam sem saber o que é menstruação, nem como lidar com essa fase. Eu tenho que dizer que cada mulher tem o seu tipo menstrual. Então, não tem nenhuma obrigação que a minha, o meu tipo menstrual seja igual ao seu. Sim. E essas diferenças vão existir e pesa sobre essas diferenças. A produção hormonal, principalmente, a fase da vida, muito. Meninas muito jovens que estão menstruando agora, costumam ter muitas irregularidades menstruais que cursam com muito volume de sangue. ou dias muito prolongados, sangrando, ou volume, quantidade de absorventes usados por dia, muito grande. A quantidade média de absorventes por dia varia de 3 a 5. Tem gente que usa 8, tem gente que usa 10. Por quê? Porque o volume sanguíneo é muito grande. A quantidade de dias, de 3 a 7 dias. Mas tem pessoas que passam duas semanas menstruadas, né? Então, isso vai requerer o quê? Uma investigação. O sangramento, quando é em maior monta, geralmente são os que mais preocupam, Bezica. Então, aqueles que são pouquinhos, por exemplo, tem gente que demora muito pra menstruar. De uma menstruação pra outra, demora mais de 45 dias. E é normal. E essa mulher pode ter ciclos anovulatórios. É preciso investigar. Tem mulheres que tem só 3 dias de menstruação e acabou. Aqueles 3 dias é o tipo menstrual dela. Ela não tem como considerar isso uma patologia, uma doença, uma normalidade. Ô, doutora Vanuzi, já que a senhora tá falando aí sobre tipos, né? Tipos menstruais. A gente separou algumas artes, que a senhora, inclusive, disse que esses termos não são tão mais utilizados. Isso. Mas que seria bom pra gente deixar claro pras meninas em casa. Isso. Vamos soltar a primeira? Tipo de menstruação. Ai, doutora Vanuzi, eu leio pra eu não errar. Oligomenorréia. Esses termos, a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia Objetitária, aboliu. Hoje em dia, todo mundo chama de sangramento uterino anormal. Seja ele pra mais, seja ele pra menos. Mas oligomenorréia é pra menos. Você tem ciclos menstruais muito espaçados. Maior que 45 dias, chegando a menstruar de 8 a 10 vezes por ano. O que não seria comum. Comum é menstruar 12 vezes por ano, né? Uma vez por mês. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Tem outro caso aí também pra gente entender. Uns demais, outros de menos. É luta, viu, minha gente? É luta pra gente entender o que molesta o corpo desse. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Menorréia é a ausência da menstruação. Ou seja, se você passa mais de 3 meses consecutivos sem menstruar, isso, numa mulher, num período fértil, a gente desconfia de gravidez, a gente desconfia de ciclos anovulatórios, síndrome de ovário policístico é muito comum, cursando com essa queixa. Quando a senhora fala desses ciclos anovulatórios, é que, como é que funciona? Funciona que o útero, o endométrio, que é a parte que descama na menstruação, ele tem tempo de crescer, mas não tem oposição da progesterona. Porque a gente anda casadinho, estrógeno e progesterona. Um prolifera, o outro para a proliferação e prepara pra uma possível gravidez. Quando a gravidez não acontece, o que é que acontece? O endométrio descama, é a menstruação. Certo? Então, tem mulheres que o endométrio cresce e não tem oposição da progesterona. Então, ela passa meses sem menstruar e quando menstrua, menstrua tipo hemorragia, é muito volume sanguíneo, ela chega a sujar assentos, ela chega a sujar roupa. Por isso que, às vezes, né, doutora Vanuzia, a mulher se constrange tanto nesse período, né? Com certeza. Apesar, claro, de ter algumas características do nosso organismo, que a gente fica mais desconfortável mesmo, naturalmente, às vezes, muita mulher tem cólica, fica indisposta, tem o TPM pra dar aquele levante de guindaste na nossa vida. Só que também tem essas questões de mulheres que têm um volume, um fluxo muito alto. Realmente é um pesadelo pra essas mulheres, né? É um pesadelo, é um constrangimento, é um obstáculo social, eu diria até, né? Porque a menstruação, embora seja uma coisa fisiológica, que faz parte da vida da mulher, ainda expõe a mulher alguns constrangimentos. Verdade. Pelo ciclo de amizades dela mesma. É como se fosse uma vergonha, né? Tipo assim, às vezes as pessoas nem falam, tá naqueles dias. Não dizem, não, tô menstruada. É sempre assim, tô naqueles dias, não, não posso fazer nada nesse período. É como se fosse errado, né? É algo negativo, né? Não, doutora Manuzia? Verdade. O que não é, eu acho que isso é uma falta de uma educação doméstica até. Eu acho que as instituições públicas vinculadas à educação precisam ensinar, inclusive meninas, de que isso é normal e de que isso não é motivo de chacota para as amiguinhas quando elas estiverem menstruadas e sujarem as carteiras ou a roupa, sem problema. Pelo contrário, elas precisam ser acolhidas e isso não existe hoje, inclusive, nas instituições educacionais. Não tem. Infelizmente, né? Não, infelizmente. Vamos seguir aqui para ver se as meninas em casa vão se identificar. Vamos para mais aí um tipo de menstruação. Eu sei que está chegando agora. O tema é exatamente esse, viu? Menorragia é o aumento de volume de sangue, né? Você vê mulheres que ou aumentam o volume, a quantidade de absorventes é muito mais que seis por dia ou elas aumentam o período de menstruação, mais que sete dias. Mais um. Esse é o último, Lali, que a gente fala agora. Tem mais dois. Metrorragia são sangramentos fora do período menstrual. Chega a um estágio em que a mulher nem sabe mais quando é que está menstruada, quando não está. É, às vezes tem até impressão, né? Eu fico mestodinho menstruada. Mestodinho menstruada. Isso é uma queixa que precisa de uma investigação, sabe? Porque você pode ter tanto causas orgânicas que justifiquem isso, miomas, pólipos, hiperplasia e você pode ter causas que são meramente hormonais ou fatores ligados à coagulação sanguínea e isso tudo interfere. Vamos para mais uma. Está aí se identificando em casa. A gente aqui está para explicar e quebrar tabus como toda terça-feira, viu? Polimenorréia são ciclos menstruais muito curtos, menores que 21 dias. Então, isso te dá impressão e você realmente menstrua mais de uma vez no mês. Por isso que a gente pede, toda mulher tem que fazer o seu calendário menstrual para saber exatamente de quantos dias é composto o seu ciclo menstrual. É importante. Isso é um autoconhecimento. É, porque às vezes até diz, mas não é isso, é porque o ciclo talvez seja menor. Vou até deixar uma dica aqui, gente. Tem um aplicativo chamado FLO, F-L-O, que é maravilhoso, é de graça. Tem, claro, a versão paga, mas a gratuita, doutora Vanuzi, mudou minha vida, que você consegue dizer, a minha menstruação chegou tal dia, ficou por tanto tempo e ele vai criando identificação e começa a dizer, ó, está no período TPM. Aí você pode colocar lá se você sentiu alguma dor, algum desconforto. Olha que maravilha. É maravilhoso. Isso é prático demais. Tudo. A tecnologia é nosso favor, né? Vamos usá-la. É outra coisa. Agora vamos falar aqui, doutora Vanuzi, a gente colocou aqui a simulação, viu minha gente? Sim. Três absorventes, é batom, é café. Primeiro vamos começar nessa da borra do café, que eu recebo aqui, quando a gente está lá em cima, muita dúvida, dizendo, a minha menstruação é tipo borra de café, é isso mesmo? Pois é. A menstruação tipo borra de café é uma menstruação pequena, de um volume muito pequeno, a ponto de um sangue, ao descer do endométrio para a vagina, ele oxida e fica feito cabidela de galinha, né? Isso pode acontecer em ciclos realmente pequenos, por quê? Porque a menstruação tornou-se irregular, por exemplo, próximo ao climatério, na fase climatérica, é a fase que marca a mulher por irregularidades menstruais. Outra possibilidade é tomar contraceptivos que diminuem tanto o fluxo, que o fluxo fica desse jeito, com esse padrão de cabidela de galinha. Mas então não é nenhum motivo de ser aperreado, está doente, não está podre, não está nada, né? Não, não. Pensa logo, tem que jogar fora que não presta mais. Não. Tá, sigamos. Esse aqui é a simulação daquelas menstruações que vêm com coágulo, né? Sim, verdade. E quando o sangramento é de grande monta, costuma se acumular nas dobras e paredes vaginais, e isso gera a produção de coágulos, e aí você menstrua com aqueles pedaços, como a mulher costuma chamar. Então, geralmente, menstruação com pedaço fala a favor de aumento do volume menstrual. E isso acontece em mulheres mais jovens, principalmente devido a adenomiose, endometriose, doença inflamatória pélvica, são situações que geram esse tipo de aumento de volume menstrual. E o lá que está vermelhinho, está bonitinho? Esse aqui é o bonitinho, né? O que a gente espera realmente é aquela menstruação que dura de 3 a 8 dias, 7 dias, e que você geralmente usa de 3 a 5 absorventes diários. É um fluxo normal, é um fluxo padrão. Ô, doutora Vanuzia, tem gente que diz que quando a menstruação, não sei nem se seria a menstruação, mas que fica meio rosadinha, é sinal de gravidez. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, na verdade. O sinal de gravidez, você vê que tem muita gente que cursa com a gestação, não sabe nem que está grávida, porque realmente não tem sinal nenhum. O principal sinal é atraso menstrual. E quem já tinha atraso? Né? Verdade. Então, se familiariza com aquilo, acha comum quando vai ver quinto mês de gestação ou quarto mês de gestação. Sim, já está parindo. Ô, doutora Vanuzia, ela vai voltar já já, tá? Então, aproveita, vai no nosso WhatsApp, porque já sabe como é, a terça-feira aqui é loucura, né? Manda sua dúvida, eu sei que menstruação é sempre um tema que rende muitas dúvidas. Nosso WhatsApp está aí na tela, doutora Vanuzia, volta já já, e ela aproveita para responder, tentar responder todo mundo, né não? Perfeito, tá joia. Pelo menos o máximo de pessoas, tá? Continua com a gente. Agora eu levanto, porque eu tenho uma dica super especial.